Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma Dicas de Inovação nessa sexta-feira, né? Nove horas, cá estamos nós. E hoje o nosso convidado, ele tem um perfil um pouco diferente. Deixa eu conferir aqui. Deixo uma tela, né, para ter check-up sempre. Eu poderia muito bem apresentá-lo, mas eu vou deixar para que ele se apresente, que eu acho que vai ficar mais ou menos assim, muito animador, né, César? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Aide? Bem, nos ouve bem? Tudo certo? Tá, deixa eu só colocar um fone aqui, só um minutinho, porque eu estou no lugar que o espaço, eu estou aqui na agência e o espaço aqui, ele é um pouco, ele dá eco, só um minutinho, que eu tenho que dar uma... Tudo bem. Por favor. Pessoal, para quem está nos assistindo, né, então aproveita esse momento que o César vai se organizar com o fone para que o som fique ótimo para você nos ouvir. Convido as pessoas para assistirem a live e acompanhar, porque vai ser um bate-papo muito legal. Bom, agora já está organizado aqui já, pode ir, já. Ah, que bom. César, então seja bem-vindo a Dicas de Inovação pela Incubadora de Empresas da Unirv, a IPTEC. Eu poderia muito bem apresentá-lo, como eu disse, né, contado de onde que eu te conheci, mas eu acho que vai ser mais bacana se você puder explicar quem é o César Moreira. Tá certo. Bom dia a todos. Primeiramente, uma satisfação, quero agradecer à professora por ter me permitido, dado esse convite aqui, a todos os alunos da Incubadora aí, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Então, assim, eu sou o César, eu tenho 42 anos, né, eu sou do agro também, mas eu sou formado em administração de empresas, eu já trabalhei no... Eu trabalho com projetos de carne de qualidade, eu trabalho em frigorífico também, mas eu tenho... Hoje eu trabalho, o mundo deu tantas voltas que hoje eu trabalho com marketing digital também. Então, assim, eu entrei nesse mundo porque eu amo o agro, eu gosto do agro, eu acho, eu tenho paixão pelo agro. E já tenho mais ou menos um ano e meio que eu, mas a minha esposa, a gente começou a desenvolver um trabalho dentro do marketing digital. Por quê? Porque eu sou um digital influencer também, né, eu não sei como vocês podem terem visto, eu tenho um portal que chama o Vida Boiadeira, né, então... E tudo começou porque era o meu diário de bordo dentro da... Porque eu rodava muito, eu acordava num... Eu dormia num lugar e eu acordava num lugar e dormia em outro, porque a gente correndo, trabalhando, vendo projetos, andando por esse Brasil inteiro, né. Então, assim, um pouco da minha história é essa, mas vamos deixar a professora dar a dinâmica aí para a gente poder entrar em detalhes, porque às vezes eu vou falando e às vezes não fica tão assim. Mas um pouco é isso. Gente, tem muita história por aí, né. César, eu gostaria primeiro que você comentasse, hoje é que você está no escritório da empresa, né, Como que é a sua empresa? O que ela faz hoje? Bom, a minha empresa hoje, quando a gente fala de marketing digital, as pessoas acham que é só aquela questão que faz aqueles bannerzinhos, posta, faz os postos, não. A minha empresa hoje, nós trabalhamos com lançamentos de infoprodutos, nós geramos conteúdos digitais para poder colocar nas plataformas, né. Então, assim, hoje nós temos um produto com um expert nosso, que é de gestão, que é o Ronaldo, ele trabalha com gestão de administrativa e financeira para o agro, né. Tem o Filipe Massetti e tem mais outros, assim, eu estou falando só os mais conhecidos, mas tem outros. E nisso, nós trabalhamos com o crescimento de autoridade da pessoa, da pessoa que nos contrata, né. Ontem eu fechei um contrato aqui, que é uma pessoa que ele é geneticista, e ele tem um trabalho, ele desenvolveu um trabalho de genética com o Nelore, né. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. Ele é um cara muito bom no off, mas no online ainda não era conhecido do jeito que ele realmente merece. O que nós pegamos? Nós pegamos e mostramos aquela pessoa dentro da... Quando eu falo off, é que a pessoa é no físico mesmo. E quando a gente fala no online, para você pegar a dinâmica, nós colocamos a pessoa nas redes sociais, nós apresentamos ela. Porque hoje tem muita gente que sabe demais, mas você vê na rede social, você não sabe. O cartão de visita da pessoa hoje é o quê? É o Instagram da pessoa, né. A pessoa quer saber da vida dela, se aquela pessoa é realmente aquilo que ela está falando, ela vai lá no Instagram e vai pegar a informação dela lá. Nesse mundo virtual que nós vivemos, né. Então, nós fazemos isso. Nós ajudamos a pessoa a ter uma autoridade dentro das redes sociais dela e desenvolvemos todo um trabalho estratégico, né, de posicionamento. Nós temos experts aqui que antes era de um jeito. Depois que ele começou a se posicionar dentro das redes sociais, o que aconteceu com ele? Ele pegou e começou pessoas que eram do ciclo de amizade dele, que nem sabiam o que ele fazia direito, começou a fazer pergunta para ele. Ele falou, César, aquele cara ali, ele nunca me perguntou isso e ele trabalha numa empresa. Eu falei assim, mas por quê? Porque você se posicionou, porque você fez algo de diferente, né. E hoje a rede social, principalmente depois dessa pandemia, as pessoas, todo mundo migraram, porque não tinha outra forma, né. Então, nós fazemos isso, mas não estamos em efeito manado. Nós já estamos indo para quase dois anos de empresa já, né. E aí depois a coisa foi crescendo de uma ponta forma que a gente precisou de montar o nosso escritório, montar a nossa agência, de trazer as pessoas para perto de nós, porque nós trabalhávamos home office, né, eu com meus negócios. Aí eu peguei e comecei a migrar. Então, nós trouxemos para tudo dentro desse local aqui que a agência é hoje. César, e hoje o escritório está alocado aonde? Ele é, tanto que é engraçado, nós estamos em Goiânia, né, e nada melhor poderia, porque essa é a nossa pegada, nós não fazemos só agronegócio, mas 90% dos nossos clientes são do agro, né. Eu tenho dentista e tem, enfim, outras pessoas. Então, nós estamos aqui na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, né. Nós estamos num ponto bem estratégico mesmo, dentro do... Onde é que, vamos dizer assim, punge o agronegócio, ele está bombando, né. Que vai ser futuramente, eu quero até soltar isso aqui para vocês, que a gente faz parte também da comissão que organiza aqui, a Castelo Branco vai ser um shopping a céu aberto. Ela vai ser dividida, vai ser bonitinho, bem organizada aqui. Então, nós temos esse trabalho, a minha agência e nós estamos participando disso também. E é legal você comentar, porque muitas pessoas acham que, tipo, perceberam as mídias depois da pandemia. E você não, você já é um trabalho, são dois anos já, né, trabalhando com marketing digital. Quando que foi essa virada de chave, César? Assim, ó, na realidade, vamos colocar que quando eu migrei para o marketing digital, foi quando eu entrei nas redes sociais, foi em 2013. Mas quando eu resolvi fazer algo diferente, foi em 2015. Para quem não sabe, para quem ainda não viu, mas se você puder acessar o meu portal lá, eu trabalho em três Instagrams. É o Vida Boiadeira, que eu comecei em 2015, o César, que eu comecei lá em 2013, e o da Digital iPlay, depois se você expõe a arroba digital iPlay underline. Vocês vão entender um pouco do meu serviço lá, o que a gente faz. Mas ele não é tão grande, mas enfim, mas você vai lá no Vida Boiadeira e vai ver que eu estou desde 2015, setembro de 2015, eu lembro direitinho, 13 de setembro de 2015, que eu me comecei a tornar um digital influencer. Por quê? Porque quando eu viajava, eu colocava a hashtag Vida Boiadeira. E eu vi que aquilo ali era algo muito forte. Aí eu peguei assim, por que eu não vou criar um Instagram? Só que quando eu fui criar o Instagram, o que aconteceu? Tinha alguém que já tinha o nome Vida Boiadeira, porque viu que eu usava. Só que ele não ia para a frente, eu coloquei Vida Boiadeira oficial. Aí decorrer que eu fui correndo atrás, o cara saiu, eu peguei e peguei meu nome de volta. Mas enfim, aí quando eu comecei a ver que eu podia gerar conteúdo, as pessoas se interessavam para um conteúdo verdadeiro, porque eu não mentia, porque o que acontece nas redes sociais hoje, as pessoas mentem demais. Eu falei assim, cara, isso aqui pode ser um negócio, você entendeu? Eu posso gerar renda com isso, eu posso gerar renda com isso, eu posso fazer alguma coisa com isso. E hoje assim, o Vida Boiadeira me abre portas em todo lugar que eu vou. A hora que eu chego, eu falo, eu sou Vida Boiadeira, eu tenho 116 mil seguidores. Então eu tenho lá a impressão de 500 mil. E é engraçado assim, porque eu uso o meu portal, porque eu não coloco, eu uso ele para poder medir. O dia que eu posto, quando eu fico assim um mês sem postar a menos, a impressão dele cai lá embaixo. Aí o dia que eu posto mais, que eu dedico mais a ele, ele vai para um milhão de impressão. Você entendeu? É o treino mais engraçado do mundo, assim. Mas eu também tenho expert com 2 mil seguidores que bateu um milhão. Eu tenho um que tem 40 mil que bateu um milhão. Você entendeu? Então assim, é muito variável, depende daquele conteúdo que a gente pega e oferece. Então essa virada foi quando eu vi assim, porque assim, eu, não que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas. Como eu ficava fazendo as coisas no off, infelizmente dentro do agro, o pessoal, principalmente dentro do nosso estado, o pessoal gosta de dar muita volta. Então eu trabalhava muito com corretagem, com fazer as consultorias. E o povo não dá valor no que a gente faz. Por quê? Porque eles têm, cada produtor tem a estratégia dele. E você precisa saber se vender se você não é grande. Então eu via que eu estava fazendo parte da estratégia das pessoas. E eu falei assim, cara, eu não posso mais ser parte da estratégia das pessoas. Eu preciso ter a minha estratégia. Então eu vi a oportunidade, porque eu via que existiam muitas pessoas boas, bacanas, com coisas legais. Eu conheci a fórmula de lançamento e falei, cara, eu posso ajudar essas pessoas. Porque a minha missão, Índia, foi sempre ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Mas eu gosto de ganhar dinheiro com elas. Eu quero ajudar elas a ganhar muito dinheiro, mas eu quero ganhar muito dinheiro com elas. Você entendeu? Se a gente for fazer uma parceria, por exemplo, eu vou falar para você, é assim, assim, assado. Eu quero te ajudar a ganhar dinheiro, mas eu preciso ganhar dinheiro com você. E não pode ser de qualquer jeito. Então eu peguei e falei para... Aí as pessoas não entendem isso. O fazendeiro não entende isso. O fazendeiro quer que você ganhe lá e que você morra de trabalhar, e que você não ganha dinheiro com ele. A hora que ele vê que você está ganhando demais e que ele pode pegar qualquer um e colocar lá para tocar o projeto, que não é a mesma coisa, você está entendendo? Ele acha que ele é o sabichão. E não é assim. A gente, quando a gente... Eu quero falar para você, profissional, que está aí, que está no off, que está ralando, que está pegando as coisas aí, você tem que dar valor no que você é. Aquilo que você tem dentro da sua cabeça, ou você que está iniciando na universidade, que você está conhecendo as coisas, você tem que pegar aquilo que você tem, o conhecimento, aplicar na prática, porque tem muita gente que só tem um conhecimento, mas não aplica aquilo na prática. E se você dá conta de aplicar aquilo na prática, de fazer dar resultado, você tem um valor. Você entendeu? E a gente precisa respeitar isso. Porque eu falo assim, eu engordo o boi, eu sei fazer uma cirurgia num animal. Você sabe, mas você sabe fazer perfeitamente. Você sabe qual que é as interpéries e tudo mais? Então, assim, o pecuarista acha que é isso. Então, eu decidi, Índia, e todos nós que estamos escutando aqui, a não fazer parte da estratégia de ninguém. Eu quis fazer parte da minha estratégia. Eu ainda mexo no agronegócio, eu tenho negócios, eu tenho clientes, mas eu migrei para esse ramo do agro, do digital. Por quê? Porque eu gosto de gerar conteúdo, e gerar conteúdo de valor para as pessoas também. Você entendeu? César, e você falou uma coisa importantíssima, né? As mídias estão aí, muitas pessoas geram conteúdo, mas a gente precisa ter senso crítico. Nem tudo isso deve ser aproveitado, né? E que a gente possa filtrar isso. É bacana você comentar que, tipo, eu tenho escutado muitas pessoas, ah, mas eu tenho tantos seguidores. Às vezes você pode ter poucos, mas são pessoas que estão engajadas com você nessa linha de trabalho, e você consegue impactar um milhão. Então, tipo, realmente, às vezes, se você não tem o domínio todo do conteúdo, buscar uma pessoa que possa te assessorar, né? A chegar nesse objetivo já, que as pessoas gostam das mídias, né? É, eu gosto, então vamos fazer uma propaganda aqui, eu posso? Que é vontade, Cé. Eu gosto de falar desse cliente meu, porque ele é um cara semi-analfabeto. E muitos que estão aqui já devem estar seguindo ele, porque ele... Eu comecei, eu coloquei ele na rede social dia 25 de outubro de 2019. O Joãozinho Barbosa. Ele é Joãozinho com Z Barbosa 1. Ele é um cara que ele só sabia mexer no WhatsApp. Ele nem sabia gravar um vídeo. Só que eu, como eu conheço ele desde menino, eu falei assim, cara, vamos ver o que dá? Ah, ele falou, vamos. Aí ele tinha a verdade. E ele foi produzindo os conteúdos mais direcionados. Então ele é um cara que eu gosto de falar dele, porque ele, ele fala coisa da roça, ele fala de comida, ele fala de gado, ele fala de tudo. Cara, e ele tem um empre... Ele tem 3 mil visualizações no store. Se eu posto um vídeo dele agora, em 20 minutos, tipo assim, em uma hora ele tem de 5 a 8 mil visualizações. Tem 2 mil curtidas no negócio dele. Então assim, nesse período que a gente rodou com ele, igual você falou, tem muita coisa que não deve ser mostrada na internet. E as pessoas acham que tem que mostrar aquela porcaria, e a gente não precisa mostrar isso. A gente precisa ser verdadeiro, a gente não tem que inventar nada, aquele negócio, a compra seguidor, a compra curtida. Cara, você está mentindo para você mesmo. Você pode ter, um exemplo assim, você pode ter 100 seguidores, se aqueles 100 seguidores for engajado com você, comentar o que você está falando, curtir, enviar para outra pessoa, é o que você precisa, você não precisa de mais nada. Você entendeu? Você precisa de quê? É lógico, a gente pede alguém para poder postar, porque eu tenho um relacionamento muito grande dentro das redes sociais, aposta para mim, que ajuda a pessoa a andar mais rápido. Mas não é só isso, se você não tiver verdade, se você não for uma pessoa que passa a verdade, transmite a verdade para a pessoa, não tem como. Eu quero dar um exemplo aqui, todo mundo aqui tem que estar, que está vendo, a gente tem Instagram. Pega o seu Instagram, eu não vou pegar o meu aqui, porque eu estou usando o celular para poder fazer a, para poder estar fazendo a live aqui com vocês. Mas se você pegar o seu Instagram, olha as últimas cinco postagens que você tem lá. Aquilo é o que você é. Se é cachaça, se é isso, se é sonho, se é aquilo. Beleza, e aí? Você está passando o tempo, você poderia estar gerando valor para aquilo que você é. Ah, César, mas eu não sou ninguém, hoje eu estou no primeiro ano de universidade. Mostra que você entrou na universidade, que você está estudando, que você está, eu não estou falando assim não, gente. Ah, o César, ele é, é, parece naqueles pastor crente. Não, de forma nenhuma. Você pode mostrar que você bebe uma, que você tem amizade, mas mostra aquilo que você quer ser realmente. Vou dar um exemplo, eu não sou filho de pai rico, mas às vezes você pode ser, e não precisa, que você tem uma fazenda, ou tem alguma coisa que vai te dar, você já vai estar com uma coisa pronta, mas se você não é, mesmo você sendo, cara, você tem um, 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 um patamar que outras pessoas não têm, de mostrar aquilo que você aprende na universidade, que você traz para dentro da, que você traz para dentro de uma propriedade, ou para dentro de um negócio. Se você não é, a hora que você estiver estudando, ou fazendo dentro do campus aí, ou fazendo qualquer coisa, mostra aquilo que você está fazendo. Se você especializar, usa, usa a, a, a mídia social para poder fazer algo, para mudar, para poder mostrar a sua realidade. Ah, mas eu estou, cara, aí que é bom, que aí você vai, a pessoa vai ver toda a sua trajetória, ah, não, mas eu estou saindo no último ano e eu não fiz, eu perdi, não, não perdeu, não, aí que está massa, porque você já aprendeu, não é, Índia? Você já aprendeu, então eu vou pegar o meu celular aqui, para poder fazer, eu gosto muito da professora, porque eu vejo que ela, ela posta uns stories, ela posta alguma coisa que ela está em campo, você está entendendo? Mas ensinando, você entendeu? Ah, César, mas eu preciso contratar uma pessoa, não, faz da forma simples, você entendeu? Até assim, ó, a gente, eu tenho dado muito, feito cursos online aqui com as pessoas, eu cobro um valor, mas é para a pessoa, para a pessoa ter comprometimento com aquilo. Dá a forma também. É, aí eu ensino a pessoa a pegar o celular e a gravar, por quê? Porque eu tenho propriedade para fazer isso, eu ensino as pessoas para poder fazer isso, você entendeu? Mas eu estou, eu quero disseminar o meu, o, o, a minha, a minha, o meu ensino, aquilo que eu sei, porque quando a gente represa, a coisa não fica boa, então eu quero deixar a coisa fluir mesmo, a coisa ir para frente. Então assim, a gente precisa fazer, e as pessoas não fazem, você está entendendo? É por medo, ó, mas assim eu falo para você, você pegar um celular, botar na sua frente, fazer o que a gente está fazendo aqui no Alive, é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque você tem insegurança, você tem medo que as pessoas vão falar de você. Vai comentar o cabelo, né? Isso. Assim, você vai ver, você vai falar assim, ah, mas eu falei besteira. Cara, mas lógico que você vai falar besteira a primeira vez. Lógico que você não vai estar com o cabelo bom, lógico que você não vai ter uma luz igual eu estou aqui para poder valorizar a minha, a minha, a imagem. Por quê? Porque você vai aprender com o tempo, você entendeu? Aí você aprendendo com o tempo, você vai, aí quanto mais você fazer, mais você fazer, mais você fazer, mais você fazer, o que vai acontecer? Você vai ficar bom. Aí você vai olhar para trás, nossa, era uma merda. Mas só que hoje é bom. Por quê? Porque eu fiz, eu fiz e alguém falava, eu falava assim, mano, beleza. Porque assim, professora, quando as pessoas começam a usar as redes sociais, eu fico contrariado, porque eu já estava numa roda de, numa reunião, o cara falou desse jeito assim, ah, pô, você está sendo blogueirinho, não sei o que. Aí eu peguei o Instagram dele, olhei rapidinho lá, e o povo conversando, eu falei assim, olha gente, vocês estão falando que ele é blogueirinho, mas olha aqui, quanto você vendeu tal dia? Ele falou tanto. O que você já faturou fazendo isso aqui? Ele falou tanto. Eu falei, e aí, enquanto vocês estão falando que ele é blogueirinho, não sei o que lá, ele está ganhando dinheiro, o que vocês estão fazendo para poder mudar? Aí o povo, é mesmo, não, como é que é o curso e tal, eu comecei a falar, aí eu falei assim, eu vou vender minha perda, os caras não sabem, os caras tudo interessam, numa roda de cinco pessoas, quatro querem fazer o curso comigo. Então assim, cara, para, as pessoas criticam, você sabe que eu estava falando para a Nângela, e eu não sei se você concorda, professora, a gente só leva pedrada se o fruto for bom e eu estiver lá no alto. Exato. Não é? Porque se eu estiver lá no alto, a pessoa vai pegar uma vara e vai cutucar ela lá, não é? Se a gente pegar, ou a pessoa vai tacar pedra, por quê? Porque você é bom e você está lá em cima. As pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão criticar, mas o que importa é que você tem que estar amadurecendo, você tem que estar sempre buscando melhorar isso. e tudo certo, né? Com certeza. César, você falou de fruto, já me lembrou manga, que me lembrou roça. E aí, eu queria saber, e veio, vida boiadeira, porque é um nome que a gente vê que tem, né? Uma raiz, né? Que não foi um nome, tipo assim, ai, está passando na rua, e nem uma palavra. Qual que é a história por trás do nome? Eu trabalhei numa empresa goiana aqui, muito grande, e eu tive a oportunidade de montar um, foi o meu primeiro projeto que eu montei, e eu sou muito grato a essa pessoa, né? Porque ele me confiou. Eu peguei uma fazenda, para vocês entenderem, eu tinha uma fazenda que, quando eu peguei ela, era 220, 200 alqueiros, né? E ela matava em torno de 500 cabeças por ano. Quando eu entreguei o final do projeto, e ela girava em torno de 2 mil, 2 mil, 2 mil cabeças, 2 mil e 500 cabeças no ano. Quando eu entreguei o projeto, a gente abatia 4 mil e 500 cabeças por ano, e eu girava em torno de 10 mil cabeças por ano dentro do projeto. Mas assim, eu não fazia rotacionado, não fazia nada, eu tinha um confinamento, que eu terminava todo o gado no confinamento, mas eu fazia uma operação, e tinha uma roça de 20 alqueiros, mais ou menos 100 hectares, para vocês entenderem. Então, eu fazia a coisa rodar. E eu fazia isso para uma rede de supermercado goiano, eu criei uma marca de carne, então eu sou bem conhecido nesse ramo, eu estudei com o dono do Rubaiá, eu fui para a curso do Rubaiá, com pessoas do Rio Grande, eu não me lembro agora, assim, de carne da VPJ, na época, de várias pessoas que tinham projetos de qualidade, para eu poder fazer isso aqui. Então, por que tinha vida boiadeira? Porque eu gosto, o meu avô era boiadeira, então a minha vida era o quê? Era correr atrás do boi, só que eu andava atrás da caminhonete, eu tinha uma caminhonete, eu andava, eu ia atrás, então era a vida que eu vivia. Por isso que eu falei lá no começo, que era o meu diário de bordo, porque eu mostrava as estradas que eu rodava, eu mostrava alguma paisagem, uma água, quem for lá no, quem entrar no meu Instagram, no César Underline Moreira, no comecinho do meu Instagram, vai ver isso, porque só tinha gado, eu só mexia com essas coisas, e tinha a hashtag lá, vida boiadeira, até depois eu vou fazer uma pesquisa pra saber quando que eu comecei a colocar, usar essa hashtag. Então assim, e aí eu comecei a retratar isso, e hoje é um negócio meu, hoje é um negócio que abre portas, pra mim poder estar falando, e começou como o quê? Como uma brincadeira lá atrás, você entendeu? Mas era uma brincadeira que eu trabalhava, eu falei assim, cara, eu vou mostrar meu dia a dia, e na realidade, as coisas que as pessoas gostam, ou quando saem, tem um perfil comercial, e tem um perfil orgânico, quando eu tô, aquele perfil meu, ele tá ganhando dinheiro, a gente envolve outras coisas, não é tão simples, porque as pessoas não querem ver algo comercial, então a gente tem que ter investimento, tem que ter outras coisas, mas quando é uma coisa orgânica, que você tá gerando conteúdo orgânico ali, que você tá mostrando a sua realidade, é tranquilo, você entendeu? Eu comecei lá atrás, eu nunca pensei que eu ia chegar nisso, e eu poderia estar muito maior, mas assim, como eu tomo conta de muita coisa, de vários perfis, é complicado você pegar e ficar em cima, você entendeu? Mas eu tenho um crescimento, a gente tem um crescimento, mas enfim, se for orgânico, tudo acontece, você pode ser grande, você é grande, todo mundo é grande, só tá dentro de você, você tem que colocar isso pra fora, entendeu? César, e nessa caminhada, eu acredito muito nos mentores, que a gente tem, que são pessoas que vão somando no conhecimento, você poderia comentar, pelo menos uma, duas pessoas que foram importantes nessa caminhada que você trilhou, pra hoje a vida boiadeira ser o que é? Bom, assim, eu, como eu sou acadêmico, eu sou formado, minha graduação é administração de empresas, eu só tinha paixão pelo agronegócio, eu só tinha paixão por boi, eu vi o povo falando que fazenda não dava dinheiro, ele quis, aquilo, eu sempre tinha na minha cabeça que fazenda dava dinheiro. Quando eu tive a oportunidade de pegar uma propriedade e administrar ela, o que eu fiz? Eu comecei, tudo quanto é tipo de palestra que tinha, eu comecei a sentar pra escutar, porque você tá numa propriedade, você tá comprando medicamento, você vai na casa agropecuária, no negócio, compra um sal, as pessoas começam a te convidar. E como eu era apaixonado, e eu tinha a questão da administração, a hora que eu começava a escutar as pessoas falando, eu via que fazia sentido. Aquilo fazia sentido pra mim, você entendeu? Eu escutava aquilo, eu escutava aquilo das pessoas, eu via que tinha sentido. Então, assim, eu esqueci o nome do rapaz, um cara que eu via ele falando, ele é o gerente de compra de gado Minerva hoje, na época eu trabalhava na Scott Consultoria, eu não sei se você sabe o nome dele ainda, você sabe, eu esqueci, eu não sei se é Rodrigo, ele é um cara novinho, eu tava lá na fazenda do seu Romão Ford, e ele falou o negócio, falando de confinamento, aquela coisa, eu falei, puta que pariu, esse cara é o cara. Aí eu cheguei nele lá, ele pegou e falou. E toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar, eu falo pra ele, que ele foi um cara que me ensinou a mexer com confinamento, ele me falou isso, que confinamento, como negócio, não era uma coisa tão boa, mas como ferramenta de trabalho, foi. Vocês também desculpam, eu não lembro o nome dele. Outro cara também que me ajudou muito também, o Roberto Barcelos, que hoje ele tem uma linha de carne de qualidade, é um cara que me deu uma atenção assim, fantástica, você entenderam? É um cara assim que, poxa, hoje ele é o papa da carne, ele tem uma carne de qualidade e não é certificada, ele tem carne de qualidade em ambos e não é certificada por ninguém. A certificação é dele mesmo, pra vocês entenderem. É um cara assim, muito bom, e ele me deu toques demais. um dia eu queria fazer um composto de... pra poder gerar energia, aquele composto de... como é que é que fala? É o composto. Biodigestor. Isso. Eu fui lá na época, quem era o top disso, que saiu no Globo Rural, pra vocês verem onde é que eu ia. Eu sempre procurei os melhores. Eu fui num evento em São Paulo, eu não lembro se foi a Feicorte, ou foi alguma coisa, eu ia em todas as feiras que eu via que era importante, onde é que eu conectava com os grandes, pra mim poder ver o que que tava acontecendo. Eu fui na fazenda do Tarcísio Meira, que na época foi a que saiu, eu só mexia com o cruzamento industrial e eu tinha um biodigestor voltado pra bovinicultura de corte, porque eu tinha biodigestor, mas pra suíno e tal, não tinha que ir. E eu fui lá ver. Aí eu voltei todo empolgado, porque é massa. Aí o que o Roberto Barcelos falou pra mim? Gestão de confinamento não é fácil. Eu falei assim, realmente não é fácil. Porque quando você quer fazer uma coisa grande, vai, faz benchmark. O que é benchmark? Nada se cria, tudo se copia. Olha pras pessoas que estão fazendo grande e copia o que elas estão fazendo, aplica pra sua realidade. Eu fui lá no Tarcísio Meira, na fazenda dele, num sítio que ele tinha lá, pra ver isso, porque ele fazia energia e pegava os dejetos e irrigava a roça de milho dele. Porque ela é em tu. Eu lembro disso até hoje. Aí o Roberto Marcelo falou, Roberto, eu fui lá no Tarcísio e tal, assim, assim, assado. Ele pegou e falou assim, ó, gestão de confinamento não é fácil, é 100%, né? Eu falei, não, ainda tem que aprender muita coisa ainda. E aí ele falou assim, beleza. Então você primeiro fica bom em gestão de gado, de confinamento, tudo lá, pra depois você fazer gestão de merda. Você quer fazer gestão de merda? E sim, e não é um merda, falar no sentido figurado, mas é fazer a gestão da bosta do gado. Porque aquilo ali, você fazer um build de gestor é maravilhoso, é bonito, mas só que você tem que ter um cuidado. O ciclo dele é fudido. Eu não tô falando besteira, né, professora? Tranquilo. Né? Então assim, é um ciclo muito fudido. Aí eu falei assim, cara, esse cara, eu tava com o orçamento aprovado, pra mim poder fazer o build de gestor dentro da propriedade. Porque o empresário que eu trabalhava com ele, ele gostava muito disso. E tipo assim, tem todo um marketing por conta disso, quando você vai fazer. Só que tipo assim, cara, a coisa na prática é uma coisa totalmente fora da realidade. Porque eu fui lá no Tarcísio, eu vi muitas coisas. Então assim, os mentores são muito importantes. Se você quer ser bom de ração, ou bom numa cirurgia, seja lá o que for, bom, eu não sei porque, deve ter gente de agronomia vendo a gente também, eu tô falando que é aberto e é professora, né? Sim. Então assim, se você quer ser bom em alguma coisa, cola no professor. Até me desculpe a minha ignorância, professora, qual que é a especialidade da senhora mesmo? O que a senhora faz? Fala assim, a mestrada, essas coisas assim, só pra me entender, pra me dar um... Foi sempre agronomia, César. Então a gente, sempre amplo, eu falo que hoje aqui em Goiás, é o que você comentou, eu acho importantíssimo a administração, né? Que é uma forma de você ver gestão das mais diferentes formas e você pode aplicar desde uma propriedade rural até uma farmácia, ou seja, ela não é restrita, não toda. Isso. A especialidade da senhora dentro de agronomia é o que, professora? O mestrado? É física de solo e mecanização. Então, se você quer entender de física de solo e mecanização... Ou, eu ia até... Até uma das coisas que eu ia falar aqui, se o biomecânico, moço, hoje é tudo isso, é biomecânica, biomedicina, se você quer ser bom nisso, cola na professora. Chega nela lá, dá um caixa de chocolate pra ela, pra ela deixar se ligar pra ela de madrugada. Mas, enfim, os mentores são muito importantes naquilo que a gente tá fazendo, mas procura pessoas que deem resultados, não vai atrás de pessoas que só tem da boca pra fora. Você tá entendendo? Não faz isso. Né, professora? César, você comentou algo que eu acho muito importante, né? As mídias têm trazido pra gente lives todos os dias, pessoas dominando os assuntos, mas aí quando você pega, né, que se você vai lá no fim do meu Instagram, que você vai ver de onde começou a vida boiadeira, e você vai falar, a pessoa é especialista, por exemplo, vou dar um exemplo em flores. Aí você vai lá e olha, a pessoa nunca mexeu com flores, mas tá fazendo live, tá vendendo curso. Então, a gente, mais uma vez, o senso crítico é importantíssimo. E é abrir a mente, né, César, que você não deixou se restringir quando você tem uma dificuldade, você buscou outra forma de aprendizado, buscou pessoas que já estavam trabalhando naquilo, né, pra se aprimorar, né, e não é parar, né? Isso. Eu quero fazer um parêntese aqui, professora, porque às vezes tem pessoas que são, elas têm só a teoria, mas tem gente que não mostra aquilo no Instagram dela, mas a pessoa faz no off. Só que, como a senhora disse, como você disse, professora, você vai lá no cartão de visita da pessoa, ou no YouTube, ou no LinkedIn, seja lá o que for, você vai ver que não tem nada lá. Aí você começa a perguntar, será que eu posso seguir essa pessoa mesmo? Porque não tem nada, ela não está me mostrando nada. Eu conheço grandes doutores que estão dando, como se diz, outra, ô meu Deus do céu, está dando aula, está fazendo live, só que o cara, você vê no Instagram, o cara não tem nada. O cara é bom, mas o cara não tem nada. Aí as pessoas deixam, não vai ver o que ele está fazendo. Por quê? Porque o cara é bom para ele, mas para, tipo assim, e essa questão da internet, ela veio do COVID-19, ele veio para poder fazer o quê? Para mostrar que o digital é importante. Hoje, as pessoas estão dando valor nisso, você está entendendo? Mas as pessoas acham que é de qualquer jeito. Ontem, quando eu fechei um contrato aqui, eu falei assim, falei para a minha sócia, eu falei assim, olha, cara massa, porque esse cara entendeu e ele sabe o que a gente vai entregar para ele. Ele quer isso, ele vai cobrar da gente, mas é isso, é isso aí que a gente tem que fazer. Não adianta você pegar uma pessoa que a hora que você dá um valor para ela e ele fica com medo. Por quê? Porque ele acha que isso aqui é uma brincadeira, ele não sabe o que vai acontecer. Porque, tipo assim, quando a gente pega um expert aqui, eu consigo gerar valor para ele. Os negócios começam a acontecer, porque quando eu posiciono a pessoa no mercado, Índia, e que ele começa a falar aquilo que precisa ser certo, da maneira certa, as coisas começam a vir para ele. Ele não precisa mais correr atrás das coisas. Você entendeu? Por quê? Porque ele está falando aquilo que é verdade, as pessoas veem sinceridade nele, mostra o que ele realmente é e as pessoas, às vezes, não fazem isso. Tem uns que são mentirosos e outros não mostram aquilo do jeito que precisa ser mostrado. Entendeu? Não, perfeito, César. E na sua empresa, hoje você está com uma equipe formada por quantas pessoas? Bom, hoje nós somos cinco pessoas em loco e tem mais uma fora. Então, nós temos design, eu tenho videomaker, eu tenho social media, eu tenho gestor de tráfego, você entendeu? Então, basicamente, a agência de marketing digital é gestão de tráfego, social media, aí tem gente que faz copy, então tem N coisas, porque assim, não é tão simples. Diferente de uma agência de marketing que tem outras coisas, a gente trabalha na mesma linha, só que o viés é diferente. A gente tem essas pessoas que tomam conta de cada detalhe. Eu sou por parte comercial e eu trabalho também como social media, eu pego alguns para alavancar e depois eu passo para as meninas aqui tomar conta e fazer. César, eu vou fazer uma pergunta super tiet, eu sou sua professora do Felipe Madete, como que as vidas cruzaram? Quando você encontrou ele? Olha para você ver que louco, que louco. Olha como é que o mundo é assim, o Felipe é um cara massa, um cara humilde para caramba, é o irmão que eu tenho e depois eu quero até deixar as portas abertas, professora, para ele poder estar falando aí com o pessoal, para poder ver, ele quer falar para as pessoas, eu falei assim, não, eu vou fazer uma lá na Unirv lá, eu quero com o pessoal lá da IP lá, vou falar com a professora e você sabe, quem vê uma palestra do Felipe apaixona, não tem como apaixonar porque ele é verdadeiro, ele é um cara massa, ele é diferente. E tipo assim, todo mundo quando vê ele acha que ele é o cara, eu conheci ele em Barretos, eu estava no meio de Barretos, eu estava no meio assim, gente, quem já foi em Barretos, quem gosta do agronegócio tem que ir lá, quem é das agrárias em si, tem que descer lá. Quem é vida goiadeira tem que ir para Barretos. Obrigado, professora, valeu, viu? Então assim, cara, eu estava no meio de um show lá, lotado, aquele trem tudo lotado, Indias, que você já foi lá já, né professora? Não fui ainda. Professor, tem que ir. Nossa, não, lá é tonto. Tipo assim, todo mundo tem que ir lá. Aí eu estava no meio assim, tipo assim, 40 mil pessoas lotadas, assim, a arena e lá embaixo, eu estou lá, mas a minha esposa lá, quando der fé, passa um cara, eu falei, amor, esse cara aqui é o Cavaleiro das Américas, não é? Ela falou, é. Eu falei assim, amor, o que eu faço? Eu quero tirar uma foto com ele. Tchê, é tarde, né? Ela pegou e falou assim, ela falou assim, fala com ele. Eu falei assim, aí eu peguei, não, vai ser que esse cara enjoado. E eu peguei, às vezes ele andando no meio, povão mesmo assim. Ela falou assim, não, vai, eu peguei e fui. Eu falei assim, cara, você que é o Cavaleiro das Américas, ele falou, tira uma foto comigo, ele falou, na hora, vem cá, e tudo, pô, aquilo me conquistou. Beleza. Aí a Nângela trabalha no varejo, ela trabalha no varejo de moda country, né? Vou fazer até um merchan aqui, que a família dela é dona da Casa do Rodeio, e ela é CEO da Casa do Rodeio, ela trabalha com as compras, ela que desenha as estratégias. Ela foi para uma feira, isso foi em agosto, que eu vi ele, e ela foi numa feira, acho que foi em novembro, ou foi em janeiro, eu não lembro, uma feira de calçados que tem em São Paulo. Chegando lá, quem estava lá? O Felipe. Aí ela pegou e falou com ele, falou, ó, tal, não sei o que, vamos fazer uma tarde autógrafo lá, e a gente vai, e até vou entrar na parte do marketing digital aqui, a gente vai fazer uma palestra sua lá. Ele falou, tamo junto, vamos cair pra dentro e tudo mais. E nesse negócio de vamos cair pra dentro e tudo mais, a gente já tinha conhecido o marketing digital, e a gente trouxe o Felipe. Eu sei que assim, em uma semana, dez dias, uma semana, a gente conseguiu lotar a FAEG Jovem, o auditório lá da FAEG, porque na época o Fernando, que era o coordenador da FAEG Jovem, mas da professora Fabiola, e a gente fez um movimento e tal, lotou lá, e eu consegui um patrocínio, na época ninguém queria trazer, porque o Felipe não é barato pra poder trazer ele pessoalmente, mas assim, a história dele é fantástica. Eu fiz o movimento, eu peguei e trouxe ele. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu gostei demais de vocês, vamos fazer uma parceria? E aí eu comecei a assessorar ele aqui dentro do Estado. Usei o marketing digital pra gente poder fazer essa comoção, porque tipo assim, vocês sabem de que não é fácil colocar 350 pessoas dentro de um auditório. mesmo de graça, você sabe que não é fácil, não é fácil. E a gente fez isso, fez que o povo ficou em pé lá, e foi bacana. Eu lembro que ele trouxe 50 livros, cara, o povo brigou por causa dos livros dele. Até aquele dia lá na FAEG, nós trouxemos 200 livros, e foi assim, acabou. Acabou. Então, aí eu comecei a fazer esse trabalho. E esse ano, no final do ano passado, eu comecei a fazer uma negociação com ele, e hoje nós somos sócios, de um projeto que nós estamos lançando. Eu cuido da... Hoje, mais do que nunca, antes eu só agenciava ele em palestras, e hoje eu cuido das redes sociais dele. Hoje eu agenciei ele em muito mais negócios, eu tenho liberdade, eu uso o nome dele pra poder fazer outras coisas. Usa sim, né? Ajuda ele a crescer, porque ele é um cara massa. Então, assim, pra você ver que as coisas, quando a gente tem... A gente luta pra poder fazer, a gente consegue fazer. E a gente atrai pessoas boas pra estar junto com a gente, entendeu? Exato. Cê, eu achei bacana você comentar, né? Da sua esposa, né? Então, você vê, não é do nada, né? Acho que tudo vem somando com a vida boiadeira, né? Ela já tá na área do calto, né? A sua família, ela é de Goiás mesmo? Isso, a minha família é de Goiás. Nós somos de uma... A minha família tem um ponto dela que é mais bem sucedido em dinheiro, mas eu sou de uma família de... Meu pai é de Nova Aurora, minha mãe é de Corumbaíba, mas eles se conheceram aqui. Nova Aurora e Corumbaíba é uma distância, acho que, de 80 quilômetros, às vezes, eles se conheceram aqui em Goiânia, né? E a Nângela também, né? A Nângela é de Goiânia também, o vô dela, ela já é a terceira geração que tá... É a quarta geração que tá... Tá dentro da casa... Da casa do rodeio, mas, assim, a Nângela... Nós temos a agência, não foi de qualquer jeito também. Eu, mesmo sendo digital influencer, eu fazendo isso, a Nângela, ela é... Ela é jornalista, né? A formação dela é jornalista, mas ela trabalhou em agência de publicidade em Brasília por mais de uma década, quase 15 anos. E ela trabalhou com grandes contas, né? Então, ela fez projetos a níveis nacionais. Aí, a coisa foi... A Nângela foi assim, e aí, a Nângela? Ela começou a estudar sobre o marketing digital e a gente falou assim, vamos cair pra dentro, vamos montar e vamos fazer as coisas acontecerem. E aí, é o que fez. É um negócio que a gente tem, que a gente tá fazendo, que nós estamos crescendo, e as pessoas ainda vão muito ouvir falar da iPlay digital ainda. Muito, 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 muito. Com certeza, César. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de coisas goianas, né? Do que nasce aqui, de pessoas que acreditam no nosso estado, né? E você falou assim, vai conectando pessoas. César, a gente já tá indo pro finalmente. Quero agradecer imensamente o tempo que você tirou pra bater esse papo, pra incentivar pessoas a descobrirem, né, as mídias digitais. Se você quiser deixar algum recado, fique à vontade. Professor, eu quero fazer uma pergunta primeiro. Essa live, ela vai ficar gravada? Depois eu quero que você vai disponibilizar a cela pra mim, tá? Gente, olha, pra mim, eu amo fazer isso aqui. Eu gosto de falar pras pessoas, eu gosto de conversar. Às vezes, assim, a gente fala demais e tal. Mas, assim, eu quero agradecer imensamente, professora, por essa oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu faço. A senhora tem abrido as portas pra mim de estar dentro de uma instituição do tamanho que é a universidade, pela empresa júnior, né, pela IP, né, professora? É isso mesmo, né? Eu não tô falando besteira, não, né? É IPTEC. É IPTEC, né? Então, assim, muito obrigado por isso. Eu agradeço a todos vocês, por quem tá vendo aí, eu não sei a quantidade de pessoas que estão vendo, mas, assim, ó, se for duas pessoas, se for três pessoas, pra mim não importa. Do mesmo jeito que eu falo pra uma pessoa, eu vou falar pra um auditório lotado, pra 10 mil pessoas. Mas se você ficou aí, é porque você viu o valor. Então, use essas coisinhas que eu falei pra vocês e coloque em prática, tá? Usa, sejam verdadeiros, usam, comece a gerar valor pra vida de vocês. E, do mais, muito obrigado, professora. Valeu mesmo, assim, por essa oportunidade de estar aqui e espero estar mais vezes com a senhora aqui pra poder... Senhora não, você, né? Porque só você... Tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Pede mais e... E sucesso na vida boiadeira. Tamo junto. Obrigadão, professora. Tchau. Pessoal, sem palavras, mais uma vez, pra dizer, foi incrível, né, a participação do César. Espero que vocês sigam as nossas mídias, né? Pode curtir, compartilhar o vídeo dele. E marca aí, toda sexta-feira, nove horas, dica de inovação pra gente melhorar esse Goiás, melhorar o que nos cerca, uma mídia pro bem. Tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau.